Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma Gunpower SSS, ela é customizada e vou falar um pouquinho a respeito do que foi feito. Bom, ela é uma carabina altamente customizada, por isso que ela é uma das mais unidas no mundo. Ou principalmente nos Estados Unidos. A Gunpower SSS é a mesma Air Force Honda, e você consegue fazer isso apenas com um jogo de chave Allen. E nesse jogo de chave Allen, que é em polegaras, você vai usar apenas 3 chaves. Você vai fazer toda essa customização apenas utilizando 3 chaves e nada mais. Ele é muito simples. O martelo original, que é este daqui, é este daqui de 65 gramas, foi substituído por este martelo aqui de 95 gramas. Então, este martelo foi substituído por este. Ou a mola que faz a compressão, que faz o disparo, é essa mola original. Foi substituído por uma mola mais grossa e mais comprida, ou seja, de dar mais força. Eu ia substituir o brass bridge também, mas eu não vi necessidade, porque eu não vi diferença de peso. Então, eu só troquei o Knob aqui, deixei o Knob, este em inox, que é muito bonito, eu coloquei isto daqui. Não quis substituir o brass bridge, então eu não vi necessidade realmente. O grip pistol, o pistol grips, é muito gostoso do original, parece que é emborrachado, é muito bom mesmo. Porém, eu substituo por este outro aqui, que ele é mais grosso, também fica muito legal, ficou muito bom. Deixa eu falar a respeito de uma coisa aqui para vocês. Este cilindro é o cilindro 210cc que está com ela. Este cilindro 200cc eu coloquei em uma válvula de alto fluxo nela. Esta válvula de alto fluxo vai te dar em torno de 10 a 15 tiros, porém, vai ter uma potência tremenda e muito grande. Só para vocês terem uma noção, eu efetuei disparos com este chumbo aqui, que é o Tsunami da Náutica, que pesa 18,36 gramas. E eu gosto muito deste chumbo aqui, porque ele é barato e pesa bem, dá um agrupamento suficiente, não há necessidade de gastar mais dinheiro do que isto aqui, a não ser que seja uma competição, um tiro de longa distância, de precisão. E eu cronometrei. Eu cronometrei 10 tiros com este chumbo de 18,36 gramas, utilizando este cilindro aqui pequeno, de 210. Este cilindro pequeno, por ele ser pequeno, tem que fazer este alongador aqui. Este alongador, com apenas uma borboleta, você coloca a distância que você quiser. Este aqui foi feito por um amigo nosso, e de muito bom gosto, por sinal. E eu gostei muito desta adaptadora de colônia aqui. Mas vamos deter aqui o seguinte. Este cilindro, este pequeno cilindro aqui, ele deu 10 disparos com este chumbo de 18 gramas, a uma velocidade de 190 a 200 fps. De 18 gramas, você fazendo o cálculo, dá 78 joules de potência, ok? 78 joules de potência, nessa velocidade de 1.190, 1.180, 1.170, 1.200. Então, eu vou fazer um outro teste com chumbo um pouco mais pesado, que eu acho que vai dar mais força ainda. Mas, inicialmente, com este cilindro aqui, te deu uma extrema potência mesmo, tá? 78 joules, eu não conheço nenhuma carabina de ar comprimido que chegue a isso, tá? Então, ela ficou próxima, mais um pouquinho aí, se você colocar um chumbo mais pesado, vai chegar próxima a carabina de fogo de K22, que é em torno de 120 joules, tá? Então, eu acho que, por uma carabina de ar comprimido, eu considero isto aqui um fuzil de ar comprimido, e ele é totalmente customizado, você pode regular a potência, é muito tesão. Bom, outra coisa que nós fizemos aqui, né? É quando ela é altamente customizada, é fácil trocar o cilindro. Então, este cilindro aqui, ele não tem spin look, spin look é aquele que tem um manômetro, e tem também um engate fêmea foster aqui, um engate macho foster, para você poder abastecer ele. Não tem, mas como ele está com uma tremenda potência, vale a pena ter este cilindro aqui, eu gostei demais. O que eu vou falar é deste outro cilindro aqui, ó, este é um cilindro de 300 bar, é um cilindro de 300 bar, com uma válvula reguladora de titânico. Ele vem com isto aqui já, ó, para você retirar o original, e colocar isto. Porém, eu não quis fazer isto, tá? Eu não quis fazer, tirar, eu quis deixar aqui a rosto original, mas para eu deixar esta rosto original, como é a customização, pessoal, todo mundo tem que saber que tem que fazer certas adaptações. Eu aqui coloquei um papelão aqui, apenas para dar um calço, para ele não ficar muito para frente, não, coisa, não, 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 ficar certo, ficar ajustado. É preciso fazer uma arruela aqui de Tecnil, ou uma arruela mesmo de inox, eu acho que Tecnil ficaria mais legal, porque não vai nem riscar a carabina, nem riscar a bálvula, tá? São produtos caros, então não vale a pena. Fiz de papelão apenas para fazer os testes nela e vou te falar o seguinte, esse cilindro é um cilindro de 300 bar e você pode chegar em 300 bar, ok? O cabacum na faixa verde é 200 bar, na faixa que começa a faixa vermelha é 300 bar, mas essa válvula libera apenas 150 bar, tem aqui, essa válvula libera apenas 150 bar para o tiro. E você pode colocar aqui, como eu falei, eu não queria fazer uma modificação nessa rosca e vou colocar aqui, tá? Esse cilindro é um pouco mais comprido que o original, então para quem tem braço curto vai ter algum inconveniente, mas no meu caso aqui que tem um braço novo não teve problema algum. Como vocês podem ver, eu coloquei esse calço, para que coloquei esse calço? Para o manômetro ficar desse lado e do outro lado aqui embaixo ficar o engacho póster aqui para ficar fácil, para não se caso bate alguma coisa, não danifique ele, fica legal. Com esse cilindro regulado aqui, efetuei 30 disparos com este chumbo aqui de 18,36 gramas. Com esse chumbo de 18,36 gramas, esses foram tiros informais, devia ter gravado a cronometragem, mas não gravei, mas eu vou gravar ainda. O que que deu? Todos os disparos ficaram entre 1.025, 1.010, 1.015, 1.018 fps, tá? Isso te dá 70 joules aproximadamente, 68, 69 joules. Também está de bom tamanho, está excelente. E qual é a vantagem? Todos os tiros teve um excelente agrupamento, tá? Todos os tiros, foram 30 tiros, ele caiu de 200 bar para 100 bar, tá? Foi onde caiu. E eu posso chegar a 300 bar aqui tranquilamente, porque o cilindro resiste e a válvula resiste também. Então, deu 30 tiros com essa velocidade toda, ou seja, a 1.000 fps e todos os tiros saíram na mesma velocidade. Porque 10 pés, 10 pés de velocidade, FPS, precisar de diferença de um para outro, isso é irrisório para a potência da arma. Então, você vai ter um agrupamento excelente mesmo, ok? Então, esse cilindro com essa válvula, na minha opinião formal aqui, está aprovadíssimo. Muito bom, pra caramba, gostei. E também já vem aqui com o suporte aqui com o Itpet, tá? Muito legal. Vocês só não estranhem aqui a moeda que eu fiz de papel, não fiz apenas para não danificar a arma, mas vou fazer um de tecnil, vai ficar muito bom aqui. E lembrando que customização de armas, de arma comprimida, de coisas parecidas, cada arma tem sua customização. Essa foi feita pra essa carabina, às vezes em outra carabina não há necessidade de fazer isso. Ou às vezes você coloca essa própria porca aqui no original, isso aí vai depender de você. Eu não achei necessário fazer isso, coloquei aqui, agora já sei a costura da porca de tecnil pra ser feito. Vou medir com um paquete e vou fazer uma porca aqui, uma roela, desculpa, de tecnil, pra colocar aqui e esse cilindro tá aprovadíssimo, gostei demais. Vamos falar agora aqui de outro cilindro, um regulador de ar da Altarossa. É um cilindro um pouquinho menor, de 410 cc. Esse cilindro aqui é de 450 cc. Como ele é um cilindro, ele é maior e é um cilindro mais grosso porque ele é de 300 bar. Esse outro aqui é de 200 bar e ele foi importado juntamente com a válvula reguladora da Altarossa. Vocês podem ver que esse regulador aqui tem apenas um manômetro. Por que apenas um manômetro? Porque é apenas pra trabalhar com 3000 PSI, ou seja, 200 bar. Então você não deve colocar mais do que isso, tá? Aquele outro LHA é de 300 bar. Como vocês, por que eu coloquei um caos de papelão naquele outro cilindro? Pra não ter que ficar mudando a rosca. Com a mesma rosca eu vou usar todos os cilindros que eu tenho, desde o original até os comprados separados, como vocês podem ver aqui. Esse cilindro aqui, com a válvula Altarossa, eu não fiz. Ó, cabe certinho, como vocês podem ver, ó. O manômetro fica protegido aqui em cima e a válvula, o engato posto e macho fica desse outro lado. Não fiz reduzidos pra falar pra vocês a velocidade. Mas eu tenho certeza também, porque, na verdade, não é que eu não fiz. Eu não cronometrei. Mas o agrupamento e a precisão ficou excelente. Ficou muito bom também, igual o outro regulado, tá? E todos esses tiros que eu fiz informalmente, foram tudo na potência máxima, tá? Não aliviei, não economizei ar, não. E esse aqui rende de tiro pra caramba. Isso dá uma rende de tiro muito grande. Vamos agora, pro cilindro original. Que eu também fechei disparos informais também, porém, não cronometrei. Que é esse cilindro aqui. Tá? Esse é o cilindro original, ok? Que vai junto com a árvula. Bom, como vocês podem ver, a maioria dos cilindros que eu tenho, já vem com protetor de rosca aqui, que são os caps, tá? Então, vamos colocar aqui um caps aqui na outra, pra não não ficar rosca, não de tapoeira, nem sujeira, ok? Vou falar agora um pouquinho da luneta. Essa luneta é uma Lippers modelo AcuShot. É uma 2x12, com objetivo de 44, tubo de 30 milímetros. E, well side, serve well, mas eu chamo isso aqui de roda. Roda lateral. Ajuste para lax lateral. É uma excelente luneta pra essa carabina. Não precisa mais disso. Porque ela se torna uma carabina leve, compacta, fácil de transportar. E como eu acabei de falar pra vocês, ela é altamente customizada, com apenas 3 chaves. Você não precisa mais do que 3 chaves. Você só tem que tomar cuidado que ela é empolegada, não é milímetro. Você faz tudo isso. Você faz todas as modificações em questões de minuto. Em 10 minutos você customiza. Em 10 minutos você volta ao original, ok? Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho